Fernando, você chegou a ser agredido ali ainda dentro de campo? Foi. Na hora que o 30 pegou o Filho Melo pelo pescoço e o 25, no outro jogo, já tinha acabado o jogo e ele foi pra cima do Michel Basso. Michel Basso não deu moral pra ele, ele foi em cima do Keno, foi em cima do Guerra, tentando achar uma confusão e a gente conseguiu sair. Agora, no começo do jogo, eu chamei o árbitro e falei que ele tinha visto o jogo passado, ele falou que tinha visto todo. E eu ainda falei o 30 e o 25, o Nandes e o zagueiro. Quintana. Quintana, que só queria uma confusão e parece que eu tava prevendo, né? O Quintana pegou o Filho Melo pelo pescoço e o Nandes foi pra cima dele. Quando eu fui pra ajudar o Filho Melo, pra tirar o Filho Melo dali, dois ou três jogadores do Penharol, o Nandes, mais um outro e eu acho que o Afonso por trás me deram um soco na boca, me chutaram. E é impressionante como o capitão de um time, que é a bandeira do time, o Nandes, chega ao ponto de uma covardia, covardia premeditada, porque eles fecharam o portão pra gente sair também. Então, vou dar os parabéns pro Nandes, porque realmente ele é um baita exemplo e uma bandeira pro clube dele. E eles vão, eles vão ainda se vangloriar porque deram porrada, porque brigaram. E a gente vai ver essas cenas mais uma vez na Libertadores e tem gente que fala, ah, isso é Libertadores, isso não é Libertadores. Libertadores é futebol, mas enquanto a entidade que comanda não for rigorosa e punir, vai acontecer. Já aconteceu, se não me engano, aqui em 99 com o Penharol. Eu já vi um jogo Grêmio-Penharol, que os jogadores do Penharol brigaram com o policiamento em Porto Alegre. Mas mais uma vez, dar parabéns pro Nandes, porque ele é um baita exemplo pras crianças e pro país dele também. Ô Praes, na hora que fecharam o portão ali, você tava já pra parte do vestiário ou ainda tava no campo? O que você pensou ali naquele momento? Porque foi muito tenso ali, uma emboscada. O que eu pensei é proteger o Filipe Mello, porque eles foram como alvo o Filipe Mello, né? E o Filipe Mello foi pro canto da nossa torcida e a nossa ideia era ir pro canto que tava a nossa torcida pra pelo menos proteger as costas e ficar de frente pra eles, pra não ser agredidos por trás. Aí fomos pro canto, teve até um jornalista que tava com um tripé tentando acertar o jogador dos Palmeiras. É uma coisa surreal. E foi tentar, foi tentar se agrupar e sair da confusão. Esperar que o policiamento ou nossos seguranças conseguissem controlar a situação. Mas fecharam, o portão não deixaram nossos seguranças entrar, então realmente foi tudo orquestrado. Quando você viu a ausência de policiamento e os seguranças do Palmeiras pro lado de lá, dentro da grade de isolados, passou pela tua cabeça algo pior? Temeu por segurança mesmo? Uma confusão que poderia se estender e ficar muito pior? Eu acho que não ficou pior pela nossa postura, né? A gente se defendeu, óbvio, porque se alguém entra no estúdio de vocês e começa a diferir socos e pontapé, você não vai ficar parado esperando todo mundo gravar pra depois ter uma punição futura. Tu vai te defender. E a gente conseguiu se defender. E tinham alguns policiais, pelo menos eu vi ali no meio alguns policiais, mas muito, na minha opinião, muito pouco pra uma partida e pra um lugar que já tem um histórico de confusões, né? Então acho que as pessoas têm que ter mais atenção com isso. Ou pra isso aí... A CIDADE NO BRASIL